E aí pessoal, aqui é a Paloma, eu estou jogando nas ranqueadas e enfrentando o Alex. O Alex é um personagem legal e eu já joguei contra ele. Quem nunca assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. E quem já assistiu, pode também assistir para relembrar a jogada. O Alex, ele gosta muito de agarrar e eu preciso também tomar cuidado com esse agarrão dele. E o jeito é enfrentá-lo. Olha, dei o meu reverso, não adiantou muito, ele deu o agarrão, esse esperto. Vamos jogando para cima. Poxa vida! Perdi. Bom, dá ainda para recuperar, né? Vamos lá. Porrada! Ah, fica sozinho aí, dando. Dá um agarrão aqui para o outro lado. Gente, calma. Oh! Eu que faço isso, calma. Só tem meu super power, meu vertig. E aí, esse Alex está de brincadeira. Eu perdi, não é possível. Toma aqui! Let's go! Só mais um agarrãozinho. Agora! Morre! Agora o final, preciso estar atento aqui. Esse Alex também está. Vem! Clássico! E aí, continuamos a bater. Meu Deus, eu dei o meu urso. Passou do lago. Deberia ter pegado. Toma! Não, não adianta. Preciso ficar esperto. Ele soltou o vertig dele. Mexa que eu não fico esperto, não. Olha! Foi bonito, vai! Mas você ainda não ganhou, não. Dá assim aqui. Dá uma ajeitada nele. Morre! E assim, mais uma vitória! Estou continuando aqui com ele. Não vem, não. Coitada, minha ajoelhada. Deixa a vida de novo essa porradona. Não há quem aguente. Ah! Querendo atirar uma. É que o Zangief é humildão. Não está com essa, não. Com tudo isso para não aceitar e ficar nessa. Calma, cara. Rolando de pneu só para agarrar. Você não sabe, né? Eu sou especialista nisso. Pronto, já deu, né, cara? Agora... Ah, tá bom! Meu, não é possível. Vai, ganha só essa. Fica aí. Já fez sua jogada, já mostrou. Olha, me mandou lá para cima. Toma, agora... Segura minha fúria! Afunda! Morre! Agora empatou. Vai ser o final, nega. Vamos tirar. Melhor vence. Vem. Vem, Alex. Não, ele está esperto. Mas eu também estou. Já segurando, mostrando quem é o rei do agarrão. Não entendei, não. Ah, vai sozinho para lá. Não! Gente, eu preciso sair daqui. Quase que eu vou ficar tonta aqui. Para, amigo! Ah, vou cair nada. Vai, Vadia! Morre! Está ficando tonto. Toma, Vadia, de novo. Gente, só mais um risco. Ah, o clássico! Morre! E é isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhar com seus amigos. Deixar seu like. Comentar. Até mais. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.